Acompanhe a reportagem do Olores Ferreira. Fachadas de prédios públicos e lojas, bancos de praças, muros, vidraças e até prédios em construção. Ninguém sabe ao certo quantos eles são e nem quantos grupos de pichadores estariam agindo na capital. Nesse museu que fica na Praça Cívica, no centro de Goiânia, nem as câmeras de segurança direcionadas para as paredes impediram a ação dos pichadores. Em volta de todo o museu, fundado em 1946, é possível encontrar esses garranchos, que são códigos usados pelos pichadores para demarcar território. Quem pratica esse tipo de sujeira não demonstra arrependimento. Se tiver um muro branco na Valeia, piche pronto, hein? Tá na rua e dá a rua. Esses dois pichadores, menores de idade, afirmam que ao sujar paredes e até fachadas de prédios, eles sentem uma espécie de prazer. Prato e lupa, como gostam de ser chamados, começaram a pichar ainda criança. A pichação, segundo eles, funciona mesmo como uma espécie de demarcação de território. Na verdade, a pichação funciona como um outdoor para vocês. É. Outdoor. Quer dizer, o cara da galera rival passa ali e vê que você pichou, quer dizer, aí ele já vai ver que você tem mais poder. É. Ele vai querer tentar humilhar, mas aí a gente vai de novo. Quanto mais visado, mais difícil para pegar, melhor. Eles faziam parte de grupos antigos, mas com a investigação da polícia, eles decidiram fundar os próprios grupos. O LGA, que significa Loucos Gladiadores da Atitude, e DMA, Dinheiro, Mulher e Adrenalina. Para eles, a pichação funciona como uma demonstração de poder. A gente picha por fama. Pela fama. Só. Quer dizer, quanto maior o espaço pichado e com a sigla de vocês, maior o poder. É. Mais respeitado. Você encontra seus amigos, né? Você tira um rolê, você reconhece depois, quando o dia amanhece. Esse grupo foi flagrado por nossa equipe durante a noite, reunidos numa praça, e depois pichando muros e paredes. Eles aproveitam a escuridão e o pouco movimento nas ruas para agir. Esse aqui, que se identifica como o Mr. M, não vê problema algum em sujar a cidade. Emocionante, porque aqui ninguém pode fazer mesmo. É normal, então aí não vai acabar com tudo mesmo. Pinchar a cara dos outros. Quem tombar na rua é mal. Tá com lata, ixi. Tudo, patrimônio, qualquer coisa. Ele revela ainda que ser pichador acaba atraindo a atenção das mulheres. É emoção, né? Falar que é nós, né, que manda na cidade. As meninas tudo pagam um pau, aí não dá nada, não. Esse outro revela que cada grupo chega a ter até 30 integrantes, e garante não sentir medo ao se arriscar subindo em prédios para pichar e desafiar as autoridades. O medo não existe. E a ousadia dos pichadores parece mesmo não ter limites. Eles picharam até a base do monumento na Praça do Bandeirante, no centro de Goiânia. Esse prédio de oito andares, também no centro, teve quase toda a fachada coberta por pichações. Eles picharam até a cobertura do prédio. A população reage com indignação. Fica feio a cidade, é horrível. Tenta lá o murinho da casa deles, que fica melhor. Os pichadores revelam que preferem agir no centro e em bairros nobres de Goiânia, como é o caso desse aqui, o setor sul, onde há pichação por todos os lados, em paredes e muros. Para os pichadores, quanto maior a sujeira, mais famoso o grupo fica. Esse muro aqui, por exemplo, está cheio de pichação. Muitas pessoas que passam por aqui não entendem muita coisa, mas os pichadores revelam que aqui está a representação de uma provocação, de uma briga entre grupos rivais. Primeiro passou um grupo e fez essa pichação. O grupo rival veio e passou esse traço, o que na linguagem dos pichadores significa anular a pichação anterior. E quem fez a provocação com o traço deixou até uma assinatura, e só é compreensível por eles. Aqui está feita uma provocação que pode terminar em briga e até mesmo em assassinatos. A gente resolve uma porrada, né? Quer dizer, aquilo ali é chamar para briga. É. Certeza, vai. Tem que ter respeito, né? Termina em brigas, né? Porrada. De vez em ter morte. Estranho. Dono deste restaurante, José Eustáquio se cansou de ver o muro pichado. Contratou um artista e reproduziu fachadas da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Uma homenagem à poetisa Cora Coralina, que dá nome à rua onde fica o comércio dele. Nem assim conseguiu evitar a ação das gangues de pichadores. Nem um pouco de respeito pelo trabalho que foi feito. Ficou caro o nosso trabalho que nós fizemos aqui nessa parede. Mesmo assim, esses pichadores que não sei de onde aparecem, a gente não vê realmente. E no outro dia só se alveu a marca deles aqui na parede. Por trás de tanta sujeira, não está apenas o prazer e a adrenalina dos pichadores. É o que garante o responsável pelo policiamento da região central de Goiânia. As pichações estariam servindo para outros fins. Nós já fizemos prisões pelo interior do estado de Goiânia de quadrilhas que utilizam desse tipo de comunicação para delimitação de território, tanto de traficantes quanto de outros criminosos. Nem mesmo a proibição da venda de tinta para menores inibiu a ação dos grupos de pichadores. Esses dois jovens ironizam a tentativa das autoridades em barrar a pichação. Para evitar do mesmo jeito, cara. Mudou nada. Toda loja de tinta vem, gente. Essa lei que saiu agora para vender para menores não faz muita diferença, não. Qualquer um compra. Cadê o juiz na cabeça dessa moçadinha, hein? Segundo a polícia, muitos desses criminosos são de família bem estruturada e com boa situação financeira. O delegado do meio ambiente cobra punição aos pichadores. Ele disse que a polícia já identificou a maior parte deles. Acompanhe. Tem pessoas que moram em setor mais nobre de Goiânia, inclusive em condomínios. Filhos de pessoas aí de um estátua social muito grande, médicos, professores, profissionais liberais que deveriam muito estar hoje preocupados com a educação de seus filhos, mas lamentavelmente a sociedade, a família está perdendo seus valores morais e isso com certeza está contribuindo para esse alto índice de pichação em Goiânia. No entanto, a Polícia Civil de Goiás já identificou 90% dos maiores pichadores e das pichações em Goiânia. Goiânia tem 20 mil pichadores, não dá para botar esse povo na cadeia? Qual que seria a saída? Olha, o que a Polícia Civil, a sua atribuição, nós estamos fechando agora. Nos próximos 15 dias iremos concluir todos os inquéritos com um indiciamento por formação de quadrilha, apologia ao crime, pichação, que também é crime, e estamos sugerindo ao Poder Judiciário para que a pena seja, além do limpar o pichado, porque isso é previsão constitucional, inclusive, mas que uma galera de um determinado setor, galera ou quadrilha, ou gangue, seja condenado a limpar os próximos pontos a serem pichados naquela região, ou seja, eles mesmos irão se controlar. O que faltava e que agora nós temos, a Polícia Civil tem, é o controle sobre os pichadores. Não queremos confronto, mas é preciso, falta educação, falta conscientização. Além de limpar os locais onde eles fazem a pichação, essas porcarias todas que eles elaboram ali, eles deveriam, no mínimo, também trabalhar, trabalhar para poder comprar material para reformar essas pinturas. O jeito que está não pode ficar, gente. O centro de Goiânia hoje está cheio desses locais, repleto desses locais pichados por essas gangues que não tem o que fazer. Agora sim,